Ah, se você me disser que eu posso voltar Vou correndo pra ir, sem pensar duas vezes Um ano e dois meses, chorando sem te tocar É uma tortura Tô te ligando pra dizer que eu tô bem Mas não paro de pensar em nós dois Você podia reconsiderar e pensar Que a gente era fogo e brasa, queijo e goiabada Feijão e arroz O nosso amor ainda é igual É quente como o sol Tempera feito sal O nosso amor ainda é igual Igual, igual A gente não pode mais ficar de mal O nosso amor ainda é igual É quente como o sol Sem pensar duas vezes, um ano e dois meses Te olhando sem te tocar É uma tortura Tô te ligando pra dizer que eu tô bem Mas não paro de pensar em nós dois Você devia reconsiderar e pensar Que a gente era fogo e brasa, queijo e goiabada Feijão e arroz Feijão e arroz Feijão e arroz O nosso amor ainda é igual É quente como o sol O sol Mano, obrigado Obrigado,повas Obrigado você O que é isso? Feliz pra caralho Tá maluco 對不對 Caralho, pra caralho Você O que você não sabe É quanto você foi presente Na minha bygricar É muito importante Defense Mas não é iv com Eu E E E Obrigado.